Música Salve trova do like Fé rapaziadinha, aquele jeitão Aí galera, a gente vai fazer o react dos melhores momentos Melhores momentos Melhores momentos Do jogo do Corinthians e Ceará Muita gente pediu No dia do jogo Não teve como a gente fazer esse react Inclusive nesse dia a gente não fez react Nenhum, eu acho Não, fizemos no Atlético Não fizemos, fizemos no outro dia Ah sim, fizemos no outro dia Então, mas foi esse daí Não deu pra fazer esse react do Corinthians Contra o Ceará Tá, mas a galera fica pedindo Nos comentários, então a gente vai fazer O react dos melhores momentos Aqui do Corinthians e Ceará Ao qual o Corinthians Ganhou a partida Por isso que a galera deve estar com Faz o react aí, mano Coringão, né Com os coriga do Mancini Bora ver então Vou dar play 3, 2, 1 Pera aí Anotar certinho aqui 3, 2, 1 Bora Olha só E o solta 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 Já prendeu? Olha o gol! Olha o Morra ali! Gol! Olha o Morra ali! Gol que se arrasta! Foi nada, foi nada! Foi nada! Ah, dá de sacanagem que deu o pênalti, né? Mas o Santos faz o nome dele, porra! Que isso, cara! Caralho, briga! Os dois entraram em campo com 45 pontos Estão indo pra 46 O Bragantino subiu, o Corinthians se manda Léo Matel fez fila, jogou lá na frente No meio da área, pegou e depois saiu da área O Arauz vai bater de novo O que desvio e o Richard vai buscar Ah, porra! Bem o goleiro na reação depois do desvio Deixa eu dar o Vina pra cobrança Do escapeio, abriu a cobrança o Vina Toque de cabeça Olha! Quatro Cruzamento do Gustavo agora pelo chão! Léo Matel! Gol do Corinthians Ah, se Gustavo joga, hein? E é muito bom Esquitei Olha aí o Gabriel, ó Chegou, bateu pro gol Do time do Ceará Bola no Fagner, cruzamento pra dentro da grande área Passeu! Santos de Otero Quando o Otero tá na parada, ele é sempre favorito pra cobrança Partiu de pé direito, bateu pro gol Olha aí A jogada perigosa do Gustavo, vai pro fundo Perdeu a bola entre as pernas no bloco Grande jogada do Gustavo Autorizado o Vina pra cobrança E haja todo mundo aqui dentro do Brasil Cadê suas chances do gol? Bate pra fora Ah, mano Que isso? Eu rouro Olha aí o Corinthians Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Pensa os dois lados Que isso? Ninguém Vai bater pro ar, hein? Mais um escanteio pro time do Corinthians cobrar Otero, a bola veio A jogada, a jogada Pô, que bola também do Otero Tá com que chute Aham Pô, mas, mano A bola perfeita Nossa, que bola De novo Camacho no cruzamento Se nem depois a virada com o Leon no pé Ah, o Corinthians também é um jogo Vai bater de novo pro Raul E outra vez Mas, pô, tá igual o Flamengo também, hein, pô O Raul também só perde Galera, pô Por isso que eles queriam que a gente fizer as viagem Caraca O Corinthians dominou o jogo É, o Corinthians jogou bem É isso que eles queriam É, isso que eles queriam É, isso que eles queriam, né Vocês vão traia Mas, aí, pô O Corinthians nesse jogo foi igual ao Flamengo Nesse último jogo agora também, né Perdeu o outro jogo Perdeu muita chance de gol Tipo, contra o Vasco Agora dominou o jogo Martelou Mas perdeu o gol pra caramba Só o Gabriel Barbosa Perdeu tantas chances Que não dá nem pra calcular Podia ter... Se isolado na arquilharia No campeonato De tantos gols Só nesse jogo contra o Vasco Tanto gol que ele perdeu, troca Tanto gol que ele perdeu Mas, olha esse jogo do Corinthians O Corinthians dominou Tem muita chance Pô, se o Mosquito joga esse maluco O que você achou que o Corinthians ganha? O que você achou que o Corinthians ganha? O que você achou que o Corinthians ganha? Eu nem vi Você nem viu? Seu time ganha e você não viu Aí, corintiana Tá vendo? O time ganhou aí, ó Mas, mas é isso aí, troca Esse mosquito tem vaga no Flaminha Tem, pô E aí? O que vocês acham de quando? Não, manda o Vitinho O Gustavo Henrique pra ele Pra vocês E aí, vocês mandam o Nicolas Cage Vocês mandam o Nicolas Cage Ah, agora eu sei quem é esse cara aí, pô Nicolas Cage? É, pô Mas eu quero fantasma É, pô Nicolas Cage O cara é... Fui maneiro, mano Mas é isso aí, troca Parece pra caramba Parece Fala que não parece não É doideira Os caras também inventam cada coisa É, pô Já chega Os caras já falam Apelido, toma Toma É... Rodrigo Tchê Tchê Pô, é... Negueba É... Flaco É... Snoop Dogg Sabotagem Sabotagem Vocês são traia pura Mas, pô Jogão, mano Porra Queria ter... Até que eu pareço um pouquinho com o Cristiano Ronaldo Caraca Valeu Valeu Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo É... Claro, pô Quem é que é Cristiano Ronaldo, minha filha do pão? Tá maluco? Escria Cristiano Ronaldo, pô Eu sou mais o Bruno Henrique, hein Bruno Henrique é melhor do que o Cristiano Ronaldo Os caras... Os caras... Os caras... Os caras vai... Tá maluco? Calma, rapaz Ó... Segura o... Ó o dedo nervoso e já ia, pô Escrever aquele textão Falar que tá maluco, rapaz Mas, ó... Mas, ó... Mas falando sério agora, galera Do jogo aqui do Corinthians Pô, queria ter visto o jogo, mano Bom jogão, mano O Corinthians dominou Por isso que a galera pediu mesmo pra gente fazer o react Pô, achei que o Ceará tinha dominado O Ceará saiu na frente É, também A gente achou que... A gente tava vendo não sei o que Tinha saído do gol do Ceará É, tinha saído do gol do Ceará E... Aí depois o Corinthians vai empata com o Flávio Santos E... E... Eu falei, pô... O Corinthians vai pegar a pedrada, né Porque o último encontro do Flamengo com o Ceará Não... Não tem uma lembrança muito boa O Ceará levantou pro... O Ceará ganhou do... Do Palmeiras não, né Ganhou? Acho que também, mano Acho que também ganhou do Palmeiras É Falei que... Isso, rapaz Aí quando Parou no Coringão Acho que foi 3x0 no Flamengo, né 2x0 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 Parou no Coringão Parou nos Coringa do Mancini É isso aí, galera Tava feito o react aí O pedido de vocês Os vocês pedem E a gente tá aí fazendo Vocês pediram Tá aí Vocês tão pedindo A gente tá aí fazendo aí Esse foi o react aí Se você é corintiano Já vai deixando o like daquele... Vai deixando aquele like Ele fica, rapaziadinha Já vamos fazer na resenha aí O que que você acha Você é corintiano Qual a sua perspectiva, né De... De... De campeonato Próximo campeonato Nesse falta 4 jogos O que que vocês acham Desses últimos 4 jogos aí Qual a sua... Qual a ideia de vocês, né O restante do campeonato Falta 4 rodadas só E... Qual a ideia de vocês Pra próxima temporada O que que vocês esperam Do Corinthians O que que vocês acham Que tem que mudar O que que vocês acham Que tem que melhorar Qual o jogador Tem que ir embora Qual o jogador Que vocês querem Vai trocando ideia aí Vai resenhando aí E... Vamos que vamos Vamos que vamos Valeu tropa Tamo junto Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Segue nós lá no Instagram E é isso, rapaziadinha Tamo junto E vai deixando o like aí Vai deixando aquele like Valeu tropa Tá aí Tá aí o reaction aí E pode compartilhar E vamos que vamos Valeu tropa Até o próximo vídeo Valeu e... Vá porro Tchau